Tá? Tudo junto aqui. Deixou, beleza. Agora a gente vai fingir que ficou de um dia pro outro e eu vou passar pra panela. Vou só cortar a camada de servir aqui pra eu fazer o preparo lá na panela. Os ingredientes que eu tenho aqui pra recapitular pra esse curry que eu vou fazer eu tenho aqui o... o cordeiro as especiarias secas o iogurte aí a gente vai colocar na panela a cebola picadinha, cebola em brunoise bem picada a maçã a maçã cortada em alguns pequenos você pode cortar em meia lua e aí ela fica mais ou menos desse tamanho aqui. Massazinha o tomate, você pode usar o tomate cereja a passata de tomate tá? aqui no Diogo o momento o merchandising olha só aqui no Diogo ele tem a passata pagerini olha só bomba de tomate o que que é a passata? é o tomate já pelate sem pele sem semente tá assado na peneira e que é ótimo pra usar na cozinha por quê? porque ele vai deixar o seu molho bem rico bem saboroso só que você não pode usar ele no final da cozinha por quê? porque ele tem uma acidez preponderante e o sabor também como é que vai equilibrar o sabor da passata? no começo depois que você refogou a cebola você vai adicionar a passata e deixa ela caramelizar ela vai até mudar de cor ela fica mais escura porque ela tem açúcares ali então ela vai escurecer e aí ela perde a acidez não precisa acertar com açúcar não tá? é somente cozinhar mesmo você reduz a acidez do tomate tá bom? bom então a passata o tomate a maçã a cebola o leite de coco e ainda temos esse alhozinho picado deixa eu picar esse alho aqui tem uma faquinha aí aqui ó do lado graças a Deus obrigada obrigada